Música Neste sábado, dia 16 de abril, o Papa Bento XVI completa 84 anos de idade Para comemorar a data, os bispos da Inglaterra e País de Gales abriram uma página no Facebook para parabenizar o Santo Padre Além de recordar a visita que o Papa fez ao Reino Unido em setembro do ano passado os bispos querem aproveitar este meio de comunicação para fazer com que os católicos mandem sua mensagem de feliz aniversário a Bento XVI A Conferência Episcopal da Inglaterra e Gales vai enviar a sua própria mensagem de aniversário junto com um agradecimento pelos quatro dias que o pontife se passou no país Quem quiser mandar sua mensagem ao Santo Padre, basta escrever um e-mail para benedict.16, em algarismos romanos, arroba vatican.va O diálogo sincero e respeitoso com as autoridades civis no campo das nomeações dos bispos e a reorganização das circunscrições eclesiásticas pode garantir harmonia na sociedade chinesa É o que acredita o Padre Federico Lombardi, porta-voz do Vaticano e diretor da sala de imprensa da Santa Sé A Santa Sé reafirma sua disponibilidade e o desejo de encontrar análoga disponibilidade da outra parte A Comissão para a Igreja Católica na China foi convocada pelo Papa Bento XVI em 2007 em resposta à situação de divisão na Igreja Católica naquele país Os recentes eventos nas relações com o Estado, como uma ilegítima ordenação episcopal ou a Assembleia Nacional dos Representantes Católicos tem provocado a firme reação da Santa Sé em defesa da liberdade da Igreja em viver segundo sua natureza e sua missão O documento é um ponto de referência em uma situação de crise e para os católicos na China, para orientar o caminho da comunidade eclesial neste momento de grandes transformações sociais e desafios pastorais cruciais A Arquidiocese do Rio de Janeiro, em parceria com o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza entre os dias 12 e 16 de julho o primeiro seminário de comunicação para os bispos do Brasil O tema escolhido para este encontro, que terá lugar no Centro de Estudos Sumaré será comunicação e evangelização no contexto das transformações culturais provocadas pelas novas tecnologias Segundo o Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oraní João Tempesta a principal finalidade deste encontro é ajudar os bispos e arcebispos a corresponder aos anseios da Igreja uma vez que a velocidade da informação exige uma maior responsabilidade quanto à evangelização por meio das mídias sociais O Python O vedo o o o o o Legenda Adriana Zanotto